Eu sou cigano Gritando upa upa e paro pra descansar A na barraca lá na beira da cascata Erva arremila na mata já começa a balançar Ô ciganinha Vamos te ver viajando Ô minha linda cigana Eu sei que tu ama esse valente cigano Eu lei Eu lei Eu lei, eu lei, eu lei Eu lei, eu lei, eu lei Na minha viagem levo na minha bagagem Muitas coisas pra vender Carrego ouro e um papagaio louro Fala muito e sabe ler Vendendo tropa, trocando cavalo bom Mas só esse coração pra ninguém posso vender Ô ciganinha Você sempre leva o sorte Nós vamos andando Vamos se retirando até na hora da morte Eu lei Eu lei Eu lei, eu lei, eu lei Eu lei, eu lei Eu lei Amém